Esse carro parar e a gente parar nessa subida aqui que vai ficar complicado, hein? Tá parecendo a Serra do Corpo Branco. Aqui tá 7,49 o litro. Iniciamos uma nova aventura, dessa vez rumo à região serrana fluminense no Rio de Janeiro. Sensacional. Klaus e eu fomos acompanhados de alguns amigos, passaremos por Petrópolis, Teresópolis. Na volta passaremos pela ponte Rio-Niterói no Rio de Janeiro, fazendo a rodovia Rio Santos, até a cidade de Paraty, onde subiremos a Serra de Cunha. Então sejam bem-vindos a bordo. E é isso aí pessoal, olha aí, Paraty. Angra dos Reis, Cunha e Rio. A gente vai subir a Serra de Cunha. A gente veio de lá de Angra, né, ó. Veio do Rio, agora a gente vai subir Cunha. Olha aí o letreiro de Paraty. E aqui a gente começa a subida da Serra até Cunha. Vai subir a serrinha aqui, né. E eu vou mostrando pra vocês, até lá em cima, lá, vai ter a divisa de estados aí entre Rio e São Paulo. Temperatura agora já caiu, 24 graus e meio. Lá na fonte Rio-Niterói tava 35 e meio. Ou seja, de lá pra cá já caíram aí mais 10 graus a temperatura. A previsão é de chuva, de garoa. Vamos ver se vai se concretizar essa previsão. Já estamos com capas. A nossa amiga seguiu reto. Lá por baixo ela vai para Santos, né. Então aqui a gente vai subir por Cunha. E ela foi direto lá, que ela vai seguir por Caraguatatuba. Enfim, até chegar lá em Bertuato, em Bertioga. A gente pretendia subir a Mogi Bertioga. Mas como ela tava com pressa, ela acabou indo na frente. E a gente ia mais pra fazer acompanhamento pra ela, pra ela não ir só, né. Como ela tava com pressa e acabou precisando sair na frente mais rápido. A gente então optou de percurar aqui por Cunha. Pra gente também que mora em São Paulo é mais perto. Agora a gente tá indo em 3 motos. Tá o Vasques com a Ilma. A Luta aí na frente, ó. E nós aqui, eu e a Glaucia. E a Verusca seguiu reto pra Santos. A Ravena e o Rafael ficaram no Rio. Então aí vai ficar cada um aí com o seu rumo agora. O Vasques provavelmente vai sair lá na Zona Leste. Do lado de São Bernardo. E aí vai seguir eu, a Glaucia e a Lu até Osasco. E a Lu na verdade sai na Ianguera ali, mas ali a gente tá um do lado do outro lá. E é isso aí, vamos lá. Continua a subida da serra aí. E olha aí, já começou a garoa aqui, ó. Olha o tempo como tá. Garoa. O áudio já tá um pouco mais abafado aí nessa altura. Vocês já estão vindo um pouco mais baixo. Porque eu já coloquei a câmera na caixa estanca. Então o áudio vai ficar um pouco mais baixo aí. Mas pelo menos vai garantir algumas imagens bacanas aí. Garoana aqui, ó. Essa subidinha aqui, ela é bem fechada. Lúdias bem acentuadas, bem fechadas. E com essa garoa aqui é bom fazer bem tranquilo. Porque pode escorregar. Aí dá pra ver que o asfalto tá meio limbozo, né, ó. Então é importante aí subir com calma. Descer também, né. Quem desce tem que descer utilizando bem aí os pés do motor. Quem sobe também tem que subir tranquilo sem dar muita tração na saída na curva, né. Que nem aqui na saída na curva, ó. Procura manter uma tração, uma aceleração constante e sem forçar muito. Porque se você entra numa curva como essa aqui, ó. E dá uma tração muito forte na arrancada, você pode perder a traseira da moto, né. Com esse tipo de asfalto liso assim, é bom sempre manter uma aceleração constante aí, ó. Pra não perder a traseira numa aceleração brusca aí. Olha a bolha como tá aí. 22 graus já, no tiras doido. Olha essa subida aqui. Então, subindo de segunda, ó. Mantendo a rotação, ó. Pelo que eu falei, ó. Mantendo e subindo com tranquilidade, ó. Constante sem dar grandes picos de aceleração. Mantém aí velocidade constante, aceleração constante e vai subindo tranquilo, ó. Quando chegar na curva, mantém um pouco. Se soltar um pouco o acelerador na curva, retoma gradativamente a velocidade. Não cutuca de uma vez o acelerador pra nossa moto não patinar. Olha aí. Vou botar uma primeirinha aqui, ó. E vai de boa, ó. Vai tranquilo. Chalés, terras, altas e parafim. Buraco. Ali embaixo tá... Tava tendo uma reforma aí dessa pista. Bem lá embaixo, só que é só na parte plana. Tá tendo um pareciga lá pra... Pra eles fazerem umas obras lá. Mas tem que fazer tudo aqui, ó. Porque tem muito buraco nessa... Nessa estradinha aqui. Tem uns trechos aqui que passa só um veículo. Olha aí a buracura, ó. Tem as coisas lá. Aí, ó. Sem contar que sobe e desce os veículos, né. Não é uma... Não é uma pista só, não. Só pra subir ou só pra descer. Sobe e desce os veículos aqui. Olha aí. Fizemos muito bem. Olha o veículo descendo aqui. Tem que colocar a capa, viu. Aqui, ó. Já é possível sentir o cheiro de... De lona. Os carros que estão descendo aí, ó. Olha o cheiro de lona queimada que tem aqui. O pessoal desce com o pé no freio. Tem uma pista dessa daqui. Úmida desse jeito aí. Perigoso, hein. Da última vez que a gente desceu aqui, Eu vi tanta calota também aí nas... Nas margens aí. Aí, ó. Calota aí no chão. Mais um desafio pra gente aí, ó. Tem muita folha também aqui na beira da pista. Também contribui pra ficar liso o chão, né. O asfalto. Vamos lá. Mostrando pra vocês aí. Se o carro parar aí, a gente parar nessa subida aqui, que vai ficar complicado, hein. Tá parecendo a Serra do Corpo Branco. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Subir devagarzinho aqui, ó. Porque não dá pra confiar de acelerar muito nessas curvas, não. Além do asfalto único, molhado aí, tem essas folhas. Ela falou pra mim, ouviu. Agora começa a parar o eletrônico. Agora, então, é um paralelepípedo, ó. Esse trecho aqui é de paralelepípedo. Pelo menos não tem buraco, mas paralelepípedo também é escorregadio, né. Olha aí, o pessoal parando na subida. O cheiro de lona continua aqui, hein. O pessoal tá queimando as lona na descida aí. Esse trechinho aqui já tá melhor, já é de paralelepípedo, mas já tem um olho de gato aí, pelo menos, ó, tá? Pra separar a pista. Quem sobe de quem der, pelo menos. E aí A região doời, pelo menos. O que é isso?